Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estou novamente aqui na Iper Pneus, gente Pra mostrar pra vocês algumas medidas de pneus aqui nesse vídeo Lembrando que aqui você encontra pneus de todas as medidas e todas as marcas nacionais importadas com garantia Então vem comigo pra mais esse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Salva, compartilha essa dica Você que está vindo aqui pra Cidade de Leste, no Paraguai E deseja, ou precisa, né, trocar os pneus do seu carro Não deixe de dar uma passadinha aqui na Iper Pneus Falar com o Mohamed Que você vai ser super bem atendido E os preços aqui são preços excelentes Então vamos lá, eu vou chamar o Mohamed Pra ele me dar um help, né, porque é a pessoa que não entende muita coisa de pneu E aí ele vai falando as medidas E também os valores Estou aqui então com o Mohamed E aí ele vai falar de alguns produtos de passeio no aro 14, no aro 15 e alguns pneus pra SUV também A gente vai fazer um vídeo rápido e prático pra todo mundo poder assistir fácil E se vocês não encontrarem as suas medidas aqui Você pode mandar uma mensagem depois pro WhatsApp e a gente passa as opções E esses aros são sempre os mais procurados, né Isso, praticamente aqui eu tenho um mix de pneus na medida 1,95, 60, 15 Aqui nós temos importados Rabideide, Capsen, Xbring, Linglong, Aotele e algumas outras marcas Romar e Juanimar Aqui eu tenho Continental e tenho também da marca Feinston e tenho também da marca Pirelli Uns importados na média aí de 28 a 38 dólares E os nacionais aí, o Feinston tá na promoção no aro 15, 1,95, 60, 15 54 dólares E o Continental e o Pirelli na média de 68 dólares E aí vocês fazem uma comparação, gente, com os valores do Brasil Que vocês vão ver que vale muito a pena Ah, isso, falando em valer muito a pena Eu tenho um produto aqui que é muito procurado pelo Brasil Pro pessoal aqui do Brasil Que é a original da Equinox Da Sportage de 2023 E daquela Jeep Commander No aro 19 É o 235-50-19 Eu vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês o valor que está no Brasil Aqui nós temos um comparativo aqui no 235-50-19 É um modelo aqui da Goodyear Lá no Brasil está R$ 1.772 Às vezes vamos dizer que você consiga um desconto promocional R$ 1.500 Vamos dizer assim que você conseguiu o melhor preço R$ 1.500 nessa marca Aqui na Império Pneus está R$ 171 R$ 171 No câmbio de hoje, na média de 5,20 R$ 890 Menos R$ 1.500 Que não tem ainda esse valor É só se você conseguir R$ 610 de desconto Metade do preço praticamente Eu vou mostrar o próximo 235-50-19 No pneu Goodyear Nesse modelo que nós temos aqui Ele tem um treadwear ótimo O treadwear dele é 800 e... Desculpa, tá do outro lado 840 se não me engano Ele tem IENETO BRASIL e GARERTINA Aqui ó, desculpa Treadwear 820 O que significa isso? Para quem não sabe, o Treadwear é o número de desgaste Quanto maior o número, maior a durabilidade 235, 50, 19, Gouldier Nacional Por quase a metade do preço do Brasil Vale muito a pena, gente Para esses veículos que estão vindo originais agora Que exportei de 2023 no ano 19 Jeep Commander E também Chevrolet Equinox 235, 50, 19 Beleza? Aqui nós temos também as opções do 205, 55, 16 Ontem nós estávamos trabalhando para organizar toda a loja aqui para vocês E colocar todas as medidas um do lado do outro Para poder melhorar até menos Aqui nós temos 255, 16 Uma variedade de produtos De marcas importadas e nacionais, tá? Aqui Lembrando que nós temos um importado a partir de 33 dólares 33 dólares no câmbio de hoje Daria numa média de 172 reais E um pneu nacional como Firestone, por exemplo Ou um Bridgestone, numa média de 338 reais Um pneu nacional Lembrando que nós temos Continental, Pirelli, Bridgestone, Firestone E também punho, um pneu nacional, um pneu, um pneu, um pneu, um pneu também muito procurado Para quem vem do Brasil Aqui nós temos alguns importados Temos também Continental, temos também Continental, temos também Continental, temos também Temos também Continental, temos também Firestone, temos também variedades de pneus importados E a partir de 30 dólares, como eu disse A partir de 30 dólares, uma média, R$156, 195, 6515 E o nacional Nacional, que marca como Firestone, na média de R$290 Lembrando que esses valores já incluem a montagem Você ganha a montagem O único serviço nós temos aqui também A 100 metros do nosso local O meu funcionário acompanha vocês até a montagem Nós temos balanceamento Temos outro serviço também Que teria um custo a parte Mas a montagem você ganha totalmente grátis Não sei se você consegue filmar ali em cima Nós temos variedades de pneus aro 14 Um 7570 14 E um 7565 14 Pneus importados e nacionais Aqui em cima Eu vou passar as opções Um 7570 14 Um 7570 14 Nós temos a partir de 145 reais E o Pirelli Está na promoção O Pirelli e o Fileson Na promoção 240 reais Aqui eu vou passar Aqui eu vou passar algumas outras opções No 225 6517 Importados na média de 50 dólares Daria mais ou menos uns 260 reais hoje Temos também o Pirelli AT Plus Altenheim Plus Nesse modelo que vem original Naturo Ultra Ele está 118 dólares E temos também o Fileson Que está no depósito Fileson 96 dólares Olha, algo inédito Que a gente nunca mostrou A gente sempre falou Que tinha pneus Maiores Aqui Mas hoje coincidiu de estar aqui Isso Que o cliente fez um pedido Para nós Aqui nós estamos entregando 295 80 22 e meio O rachudo Para quem tem pneus Para tração Para carretas Somente 140 dólares Na promoção Preço normal é 170 dólares Ele está na promoção Hoje por 140 dólares Pneu de 18 lonas Borrachudo O liso Nós temos hoje Por 135 dólares Pneus de 18 lonas Também Para a dianteira E para o resto da carreira Também Que o pessoal usa também liso Na média 135 dólares o liso E 140 dólares o borrachudo Para quem não sabe Nós também Trabalhamos com pneus de moto Ah é verdade Nós temos pneus Para CG Para Twister Para vários tipos de motos Para motos Big Trail Para motos Também de 300 400 cemidradas Então Você que procura Produtos de qualidade Pode entrar em contato Com nós Pneus para motos Nós temos das marcas Rinaldi Da marca Pirene E algumas outras marcas Também Então Mande aqui No whatsapp A sua medida Que você procura Nós vamos passar A melhor opção E o melhor preço Para vocês Gente Eu vou deixar aqui No box de informação Como sempre O contato Aqui da Império Pneus Tá Vocês podem mandar mensagem Caso vocês procurem Alguma medida Que a gente não falou Nesse vídeo Vai estar o link Também das redes sociais Vocês podem acompanhar Por lá também As promoções E eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Para não ficar Um vídeo muito extenso E convido você A continuar ligadinho Aqui no canal Acompanhando Os próximos vídeos Tchauzinho Até mais Tudo de bom Tchauzinho Tchauzinho